Só, sem ninguém pra conversar Paz, que insiste em não chegar Uma vontade de chorar Sem o nem saber porquê Tudo em mim parece sem solução E sem direção, mas Eu sei de alguém Que me ama e me quer bem E mesmo sem eu merecer Me dá só o melhor Ele é Deus O Senhor da solução Rei de toda criação Que ouve a minha oração E conforta meu coração Basta apenas eu o abraçar Para em minha vida Tudo mudar Mudar pra melhor Frio Me parece sem solução E sem direção Mas Eu sei de alguém Que me ama e me quer bem Que me ama e me quer bem E mesmo sem eu merecer Me dá só o melhor Ele é Deus O Senhor da solução Rei de toda criação Que ouve a minha oração Que ouve a minha oração E conforta meu coração Basta apenas eu o abraçar Para em minha vida Tudo mudar 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 pra melhor Pra melhor Pra melhor Quem dá a nossa Nossa queber Audi A ver Ela já mudou E ela mudou Eu já pude một